A CIDADE NO BRASIL Nós estávamos perto do D6 agora. Foi difícil acreditar que nós tínhamos encontrado o Centro de Comandos Legendas. Mas era o custo de tantas vidas? Certo, nós sabíamos a resposta. O FPS está baixo, na verdade. Cosmos, rápido! Artyom, pegue o meu filtro de espécie. CIDADE NO BRASIL ALTO NO GR менa LILAR NÓS PUSH CLARKA LILAR AQUI Éramos 6, agora somos só 4. O jogo continua com a FPS baixa. Não sei o porquê. Cuidado, dammit! 20 anos sem manutenção é muito grande, mesmo para os militares soviéticos. Todos assiste seu passo. Especialmente você, Artyom. Hmm. Parece bem claro. A sala de controle deve estar lá. Vamos ver. Olmen, Vladimir, deixe aqui e coloque nos assos. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Artyom, vem comigo. Sir, sim, sir! Ah, tá! O que é que está falando? 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 Um dos dois. Um dos dois. Ah... Pelo fato de ser mais solidário com o meu. Serio, eu vou supor que não tem muitas pessoas aqui. Então eu não vou ficar esperando quando eu achar porcaria nenhuma. É o que eu suponho, dá certeza. Caraca. É estranho, ainda tem eletricidade aqui mesmo. Aqui diz que no top tem um sistema de filtros para emergências. Estes sistemas foram construídos para durar, então há uma boa chance que ainda funciona. Filtro de AI que é ali, Paulo. Tem dois caras ali. Filtro de AI. Não tem um problema! Vamos lá. Como sempre sozinho, né? Vamos lá. O cara que eu não caí de piscina Trouxe o botão em cima! Segundo botão! O que é o Toto? Eu acho que é esse aqui, o quarto botão. De novo aqui e outro lá. Eu to vendo até aqui não merece só, agora que eu vi. Outro lado sim, cacete. É impressionante. Cacete! É... Cacete! 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 Morte abaixo, morreu alguém? Cacete! 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 Primeira vez que a gente vai apertar o terceiro. Cacete! 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 Aparece aqui! Cacete! Agora vai dar treta. O que é que pode passar direto? É muito legal! É só como um filme de Hollywood sobre a União Soviética. Ei, colonel! O que está acontecendo? Nós quase saímos! Tudo bem. Artiom, vamos sair. Enough de jogar com o equipamento. Estou só seguindo o coronel. A música é de espera, por favor. Vamos lá. 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 Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nenhum deles. Olman, vá para a esquerda. Professor para a esquerda. Artiom, guarda-me. Vamos lá. Vamos lá. Se os planos são corretos, precisamos ir lá. Mas como podemos abrir essa porta? Algumas ideias? Artiom? Por que? Porque vai ter que fazer esse parado. O que será com ele, eu acho. Vamos seguir ele. O que se... Opa! Olman, vamos lá! Agora, se descer. Vá. Vamos lá. O que será? Vamos lá. Agora, se descer. Vamos lá. This way. Excellent! Olman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? It looks like the center of the Soviet Union. Let me think. Instruction A124, page 3. Um, panel DS-22. Alright, there it is. Colonel, what's on that monitor? Wonderful. All the training finally paid off. Colonel, the screens. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. It's working. Now that's hardware. First, died. Second, destroyed. Third, destroyed. Jokey Pocky, that just cannot be. Here, here's one. Now, now I'll get all the info. Excellent. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about manpower? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Oh, I love you. Hey, still laughing. How do we go down? Well, there's a lift just one level down. But there's a slight problem. To power that up, we need to switch off everything. Even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Try to eat the other one. Shit. I knew it wouldn't be that easy. Here come the sounds of the apocalypse. Olman. Change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. Thank you. Take care. You gotta keep connecting to this with volver on. So, let's leave it. If there's anything everywhere, man. O que é uma boneca? O que é uma boneca? O que é isso? Olha, o Miller morreu. Que raiva. Bora mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui. Pra vocês terem uma ideia, já até peguei a mãe, como é que se faz. Aí, ó. Bem baixinho mesmo. A trova os primeiros daqui quando estiver longe. Aí vai cair bem aqui, ó, já. Aí, melhor, começa a levantar o dano. E vai cair até o trás dele depois. Eu sigo no Miller. Aqui pra cá, defende ele desse lado aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí vai sair daqui, na minha frente. Aí eu tenho que correr pra cá, ó. Porque ele vai ficar saindo de trás e da frente, pra atacar o Miller. Eu sigo no Miller, os três. Olha a minha Miller como está aí, tá boa. Se o jogo não largar, seria excelente, mas tudo bem, né? Aí aqui começa a complicar. Porque aqui eu tenho que olhar pra mim e pro Miller. Olha só quantos caras de novo passam junto do Miller. Agora é o seguinte. Eu tenho que correr aqui, ó. E avançar um pouco. Porque se eu não avançar muito, se eu avançar um pouco... Eu deixo o Miller pra trás. Não posso deixar o Miller pra trás. Caraca, finalmente consegui, doido. Miller, não olha muito. Vai pra frente, cacete! Bora, sai daí! Aqui? Ok, esse é o lift. Eu espero que ainda funcione. Galera, até que fim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filho da mãe. É até 2 cara. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu não me importo quanto tempo tem de viver. Eu quero terminar agora. Porque cara, foi muito chato essa parte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Eu vou me importar. Agora, eu vou terminar esse vídeo aqui. Se vocês gostaram, clique no meu gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. O próximo deve ter algum boss assim pra gente matar. Tô sentindo isso. De qualquer forma, link na descrição e link na descrição. Eu vou deixar todos os episódios desta série. E falo pra vocês.